Esse aqui é mais um episódio da nossa série onde a cada nível de XP a borda aumenta E no último episódio dessa saga a gente passou muitas horas construindo farms de batata Que quando são queimadas geram XP pra gente Mas no final das contas foi um completo fracasso Eu perdi meu FPS no mapa, perdi horas de construção Minha armadura e minhas ferramentas já estão quebrando E tudo isso pra ganhar menos de 30 níveis de XP Bom, então graças a essa sequência de cargadas Vou começar o episódio de hoje arrumando e melhorando minha armadura de diamante E pra isso eu vou precisar da armadura, é óbvio, eu nem sei porque que eu tô falando isso Vou precisar de bigorna Uma mesa de encantamento Alguns livros encantados E muito, mas muito tempo livre Bom rapaziada, agora que eu já tô aqui no Nether, o plano vai ser o seguinte Eu vou colocar a mesa de encantamento aqui no meio, beleza Agora é só eu colocar a estante aqui em volta Pronto Agora a gente já pode encantar Não, eu esqueci Eu esqueci o lápis lazuli Tá, vou aproveitar que eu já tô aqui Vou pegar um pouco de material pra eu fazer mais livro Vou pegar o lápis lazuli também Que eu sempre esqueço na hora de encantar E bora voltar pro Nether de novo Vou aproveitar pra dar uma passada na minha farm de roglin Porque ali gera bastante couro E eu tô precisando desse couro agora Beleza, eu acho que já é o suficiente E bora subir na farm de novo, né? O bom é que demora pouco pra subir Depois de subir toda a farm, eu só precisei ligar ela na base do soco Corri pra mesa de encantamento E pronto Todo XP tava caindo lá na parte de baixo da farm E aí eu acabei utilizando de novo aquela estratégia De conectar outra conta no mapa E deixar ela parada na parte de cima Se você não conhece essa tática Recomendo que você veja o vídeo onde eu construo essa farm Lá eu explico um pouco melhor E depois disso Eu levei a mesa de encantamento E os livros lá pra parte de baixo Porque assim eu ia poder encantar Enquanto pegava o XP E basicamente é isso Eu fiquei algumas horas ali Pegando XP Encantando livro Pegando XP Encantando livro Pegando XP Encantando livro Até que uma hora eu percebi Que não tava dando muito certo isso Tava meio complicado de pegar os livros Que eu realmente ia usar Então eu mudei de plano Eu saí dali E voltei pra minha base Daí eu resolvi então fazer um centro de trocas Que assim eu ia poder escolher o livro que eu ia pegar E eu ia gastar muito menos tempo E muito menos XP dessa forma Aí quebra um pouquinho ali Põe uma escadinha aqui Destrói uma parede Faz um buraco irado Troca esse chão que tá feio E blau Tá lindo Ok? Tá, peguei os itens aqui pra fazer a parte de redstone Eu vou precisar de pistão Tocha Alavanca Redstone E cascalho Ou areia Ou algum bloco que tenha física Tá, deixa eu ver se eu sei como é que faz isso Um, dois, três Aí quebra esses dois Põe a tocha Redstone E o pistão aqui Agora põe esse bloco bonito E aqui eu ponho a alavanca Beleza, aqui atrás o cascalho E é isso Tá, vai ficar todas mais ou menos assim E é isso aí Eu tenho que substituir aqui a parte de trás também Pra ficar bonitinho Colocar esses tijolos de pedra Pra ficar tudo igualzinho Ok, ok Foi Tá, já que minha picareta vai quebrar daqui a pouco Eu vou começar a fazer as trocas Então eu tenho que trazer os aldeões pra cá Por enquanto eu vou ter dois tipos de aldeão O bibliotecário e o cartógrafo São os dois que eu mais tô precisando E é isso aí Beleza, 14 atrios E 14 bancadas de cartografia Agora é o seguinte Vou sair colocando aqui E aqui também vou colocar mais sete Beleza, essa do meio eu ainda não vou colocar nada Vou colocar por enquanto sete em cada lado E eu fiz o dobro Porque primeiro eu sou burro Eu fiz a conta errada Mas não vai ser só esse andar aqui Vão ter pelo menos uns três andares de troca Até porque tem que ter mais trabalho, né? Mas não vai ser só esses Eu ainda vou precisar do aldeão que troca armadura Que troca espada Na verdade eu acho que só, mano Ou será que não? Mas enfim, vamos lá então Vamos trazer eles pra cá agora E como é que eu vou fazer isso, mano? Eu vou fazer do jeito mais podre possível Eu vou cavar um buraco aqui E torcer pra eles cair Agora eu venho aqui em cima E eu tento achar o bagulho que eu fiz Achei Tá, aqui tem o primeiro trabalho Então a gente tira esse cara daqui E tenta jogar ele lá Vai Vai Não Opa Ele vai sozinho Vai, que eu sei que você quer Oh, meu Deus Ah, eles querem dormir Pô, é uma pena, cara É uma pena É uma pena É uma pena Entra, entra Entra Mano, você não vai dormir hoje, velho Sinta em me informar Vai, vai Já sei, já sei, já sei Aqui, ó Aqui, ó Vai lá dormir, vai Vai lá dormir, mano Tem uma cama quentinha aqui, ó Entra ali no buraquinho, vai Entra no buraquinho, mano Qual é o problema dessa cama Que ele não quer dormir Opa Foi Agora eu tampo aqui Já era, né Você vai ser obrigado a entrar ali agora Beleza, foi Não Beleza Consegui prender ele Tá Eu preciso fazer Nossa, meu inventário tá horrível Tá Agora eu faço isso daqui E empurro ele Não Não Fiz tudo errado Vai lá, vai, cara Ô, meu Deus Agora Põe isso Não Põe Ô, meu Deus O cara não quer ir pra trás, mano Vai pra trás, por favor Eu tinha que ter colocado antes os bagulho em cima Vai lá, cara Desce Agora foi Não Cara, é a última vez que eu vou mexer com aldeão nesse jogo, velho Você não consegue subir Para Para Pega seu trabalho aqui, vai Será que essa daqui é a mesa errada, mano? Ai, cara Que bicho complicado de se mexer, viu Tá, agora é só fazer isso mais 15 vezes E aí Fechou, né Opa Opa Olha isso Boa, moleque Tá vendo Tem uns que não precisa nem fazer nada Ele sente o cheiro de trabalho e já vai Olha lá, olha lá, olha lá Vem, vem, vem Você também quer trabalho? Ó, tá aqui, ó Ih, peraí que aqui eu tenho que fazer mais coisa Calma aí, mano Calma aí, velho O cara me encoxando Vai dar certo Vai dar certo De manhã cedo eles Eles sentem o cheiro do trabalho Aí eles vêm Aí, ó Não Bom, galera Desculpa aí, mas Vocês vão ter que ir de link na descrição, mano Ninguém mandou vocês pular em três Ninguém mandou pular em três, mano Os cara morreram junto, velho Trabalharam junto e morreram junto Que história linda Tá, tem que ser aos pouquinhos, galera Meu Deus, mano Vocês não sabem ir aos pouquinhos, né, galera Calma, mano Nossa senhora Vai dar ruim isso aqui Vai cair 50 de uma vez Não Esse daqui já tá bolado comigo Então vai de base Esse daqui tá tranquilo Tá, tá, beleza Coloquei aqui o sapão de ferro em cima de todos E agora É só a gente trazer um por um pra cá Vai ser complicado? Vai Muito complicado, na verdade Não, galera Não, galera Ó Não Tá todo mundo aí Não tá legal isso Como é que esse cara aqui pegou um trabalho? Tá, eu preciso de um voluntário aqui Um Vai Isso, isso Boa Caiu Foi Preciso de mais um voluntário aqui Boa, boa Isso aí Civilização Pula Pula Vai pra lá, mano Você não quer trabalhar? Isso, vai Vou levar na correnteza mesmo Não tô nem aí Vai Beleza Hum, vou ter que usar a picareta de ferro agora, mano Ah, eu tô preso Alguém me ajuda Mano, eu realmente tô preso aqui, velho Que da hora Não, já sei Ó Ó Lá 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 Ooooo Sou fake Sou fake IPDC É nóis Isso Isso Não Não vai mais sair, não Foi? Ai, moleque Tá dando certo Tá dando certo E beleza, rapaziada Já tá praticamente pronto O nosso centro de trocas Mas, como vocês podem ver Ó, ainda tá num preço muito alto E os bibliotecários ainda não tão com o livro que eu quero Então qual vai ser o esquema, rapaziada Opa, toque suave Tá, qual vai ser o esquema, rapaziada Basicamente, os bibliotecários que não tão com o que a gente quer A gente vai ter que vir aqui, destruir E colocar de novo E isso até vir alguma coisa que a gente queira É, proteção contra explosão eu não quero É um processo um pouquinho chato Mas vale a pena Porque ele vai ter exatamente o livro que eu quero Infinidade aquática? Depois eu pego infinidade aquática, vai Quero remendo, vai Eu quero remendo Esse daqui também não tem nada Fortuna Fortuna 3 Tá, beleza Esse daqui Esse daqui tá bom, hein Os que eu tiver gostando Eu posso simplesmente travar a venda Vou precisar farmar um pouco de esmeralda E pro aldeão ficar trocando sempre o mesmo livro com você É só comprar qualquer coisa dele pelo menos uma vez E aí pronto Ele vai ficar pra sempre oferecendo as mesmas trocas Isso mesmo que ele vire o aldeão zumbi Tá, eu acho que é mais fácil fazer a parte de escolher o livro depois Tá, é o seguinte rapaziada Tá muito caro Eu não consigo nem travar o item Olha isso, mano 19 Então eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou infectar todos eles Pra melhorar o preço E depois eu troco o livro que eles vendem Pra isso eu vou precisar trazer um zumbi até aqui E basicamente esse zumbi vai entrar aqui embaixo Como vocês podem ver, ó Aqui dá exatamente na visão do cascalho E se eu vier aqui em cima e apertar essa alavanca O aldeão vai descer E o zumbi vai ter a visão dele Então o zumbi vai vir aqui Vai morder a perninha dele Vai infectar E depois eu subo o aldeão de volta E curo ele Me ajuda Então basicamente eu vou ter que fazer um túnel aqui embaixo Com a visão de todos os pezinhos de aldeão Pra poder infectar eles quando eu quiser Beleza Agora eu só preciso trazer um zumbi pra cá Opa Fala amigo Ai, de primeira Nem vou precisar da etiqueta, mano Venha, venha Não, 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 não Mano O segurança matou ele, velho Tá, eu não sei o quão eficiente vai ser isso Porque é meio grande essa sala, né Eu devia pôr um aqui, um aqui e outro ali Ó, tá os dois aqui, mano Não precisa de dois aqui Isso Você fica aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Consegui Tranquei Fechou Agora foi Tá, faltou um zumbi Mas não faz mal Vamos ver agora Se vai dar certo isso daqui, mano Blau 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 E blau Tem alguém tomando já Aqui 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 Virou Mano, ele virou Watch Ele virou e ganhou uma armadura Como é que isso funciona? Legal, hein, amigo Você faz pouco barulho, né, cara Beleza, já temos dois aldeões zumbis Legal, legal, legal Tá dando certo, tá dando certo Agora sim, já tenho os três zumbis Já tá tudo certinho Tá, agora que eu já tô com essa parte pronta Vou precisar ir lá no Nether Porque eu só tenho uma vara de blaze E um pó de blaze E eu vou precisar dos blazes Pra fazer a poção de fraqueza Pra poder curar o aldeão zumbi Então... Bora pro Nether, né Hey, you Me ajuda Ó, já consegui um Tem muitos, tem muitos, tem muitos Sai, 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 sai Ah... Tá, quatro tá bom Na verdade é pouco Mas, cara Eu tô com armadura de ferro aqui no Nether, velho Não tá muito legal isso, não Eu quase morri Eu tive que comer uma massa dourada Cara, o bagulho aqui tá tenso O problema é mais a fortaleza, tá ligado? Porque como esse mapa aqui é no difícil Eu tô tomando muito dano, velho E aí fica complicado De eu sobreviver com a armadurinha de ferro, né, rapaziada Dá pra sobreviver? Dá Mas é meio arriscado Então eu vou jogar safe Vou jogar tranquilo E bora voltar pra nossa base Tá, como é que faz o stand? É assim, beleza Vamos colocar aqui mesmo Cara, na verdade que... Ai, velho Eu nem precisava ter ido lá, velho Cara, eu fui muito à toa lá, velho Eu não precisava ter ido Tá, deixa eu pegar os potinhos que tem aqui Eu vou precisar de pólvora também E eu acho que o fungo também, né? Ah, eu vou precisar de olho de aranha fermentado Açúcar Cogumelo Cogumelo Olho de aranha Olho de aranha fermentado Boa E aqui... Ai, eu vou precisar pegar água, né? Aí eu ponho aqui E ponho olho de aranha Boa, boa, moleque Vambora, vambora Tá, fraqueza 1 E agora eu coloco uma polpa Boa, boa, boa Deu certo Cara, eu realmente não precisava ter ido no Nether, velho Olha isso Não gastou nada do combustível, velho Eu fui lá tomar dano à toa Tá, ó, seguinte Pra economizar poção A tática vai ser essa, ó Eu vou pegar esse bloco Joga no meio deles E agora Massa nele Massa nele Beleza Os dois tão tremendo E agora é só esperar, mano Tá, vamos dar uma olhada Uh, remendo Meu Deus Eu virei até um minguado aqui, velho Mano, eu nem alterei ele, velho Ele veio com remendo já de fábrica Eu vou até segurar a troca desse bicho Beleza Quando ele vira zumbi E depois eu curo ele Ele muda a troca também, galera Então Vale muito a pena eu segurar esse cara desse jeitinho aqui, velho E aí então eu comecei a pegar tudo que eu realmente ia utilizar nas nossas ferramentas e armaduras Os aldeões que não davam nada de interessante Eu forçava eles a mudar as trocas E os que eu gostava Eu fazia uma troca só Pra ele manter aquele livro sempre disponível No meio desse processo eu acabei descobrindo um jeito de farmar esmeralda infinita Que era só eu comprar vidro com o bibliotecário Craftar painel de vidro desse jeitinho aí E depois vender pro cartógrafo Fazendo assim um looping de ganho de esmeralda de um jeito super fácil Obrigado Mojang por facilitar minha vida em 200% E eu também acabei dando trabalho de fazendeiro pra um dos aldeões E ele simplesmente trocava batata por esmeralda Batata Esse aldeão além de me ajudar a ganhar esmeralda Também vendia maçã O que foi ótimo pra me ajudar a curar os aldeões zumbis Porque pra isso eu preciso de massa dourada As minhas já tinham acabado a esse ponto Então isso também me ajudou bastante E bom foi basicamente isso Eu fiquei infectando zumbi Depois curando zumbi como se nada tivesse acontecido Pra no final ter todos os livros que eu precisava Pra ficar insano, imortal, maluco E aqui sou eu gastando todo meu XP Pra deixar os livros no level máximo Que legal Adeus XP Depois de umas 3 ou 4 horas mais ou menos Eu finalmente comecei a separar os livros que eu ia usar Eu peguei remendo, eu peguei durabilidade, proteção, afiação E depois eu voltei pra farm de XP Pra começar realmente a encantar os itens Foi bem triste essa parte na verdade Ver todo meu XP indo embora Fazia muito tempo que eu não perdia todo meu XP Mas valeu a pena Eu tava sentindo que eu ia ficar forte Finalmente eu ia ter remendo em tudo Minha armadura tava no máximo As minhas ferramentas eram as mais rápidas E minha espada Ah, minha espada Eu criei a melhor espada do jogo A caçadora de cabeças E depois de criar minha espada Eu percebi que eu gastei todo meu XP Eu simplesmente voltei pro nível 39 E cara, eu tava muito triste Eu não queria sofrer com o tamanho da borda de novo Eu já passei por isso no início dessa série Então eu aproveitei que a farm já tava ligada E eu esperei Eu esperei E esperei mais Foram quase dois dias completos Quarenta e seis horas parado E depois de todo esse tempo Eu finalmente cheguei no level 625 Nossa, isso demorou muito Tá, acho que já tá na hora da gente sair daqui Oito dias e vinte horas Nossa senhora A conta de luz desse mês vai vir estralando, moleque Ih, beleza Vambora aqui do Nether então Deve tá cheio de piglin lá na minha casa É... Isso aqui é um problema O que aconteceu aqui, mano? Eu nunca mais vou ficar no Nether por tanto tempo, véi Tá, eu consegui 625 níveis de XP É bastante coisa Tá, o próximo projeto vai ser lá no Nether Eu vou precisar de um pouco de ferro Um pouco de ferro, cara Pega um pack de boca Eu vou aproveitar pra levar flecha e um arco Ah, eu não encantei arco Bom, acho que o principal pra um arco é força, né? E aqui já tem o força 2 Tá, vai ser força, durabilidade e remendo, né? E aí, vamos lá Força Durabilidade E agora é só colocar esses encantamentos aqui num arco Eu precisava de infinidade também Porque assim eu não ia gastar flecha, né? É, mas eu não tenho infinidade Ah, eu tinha força 3 aqui Eu realmente não sei se é melhor eu usar uma besta ou um arco Ah, eu tenho um arco com durabilidade Ai, mano, eu só gasto XP à toa, cara Objetivo da série Ganhar XP Inimigo Eu mesmo Ai, que legal Eu tenho fecha espectral Tá, durabilidade, remendo e força, certo? Certo Alright, let's go Chega, chega, chega Já tô com medo de gastar mais XP Meu Deus Eu queria tanto economizar meu XP Mas eu não consigo me controlar Eu tenho sério problema, doutor Tá, antes de ir pra lá de fato É... Eu peguei esse ferro What the fuck? Bom, antes de ir pra lá de fato Eu peguei esse ferro só pra fazer um escudo Ah, eu sei que dá pra encantar escudo também Mas... Eu tô com preguiça E eu não quero gastar mais XP Tá, o plano é o seguinte Eu preciso chegar lá na fortaleza do Nether Um lugar perigoso Sombrio Amedrontador Mas eu vou precisar ir pra lá Então... É isso aí Ai, não, esqueci de coisa de ouro Deu ruim Não fica bravo não, mano Pega aqui Valeu Enganei o bobo Bom, o plano é trabalhar aqui agora Nessa área Tá, eu tô escutando um Ghast Deixa eu matar ele primeiro Porque... É Ghast, né, mano? Tá, o nosso objetivo é pegar esse cara aqui, ó E basicamente... Não! E basicamente o plano de hoje é aumentar o spawn do Wither Skeleton É... Vai ser bem complicado pegar essa cabeça pra fazer o Wither Calma Mentira! Meu Deus, eu já peguei um crânio Cara, foi muito fácil, velho Eu tô com um saque 3 Cara, eu achei que ia demorar muito pra primeira cabeça Sério Eu achei que ia ser a coisa mais difícil do planeta Tá, eu não sei se eu dei sorte de pegar isso daqui muito rápido Ou se realmente o saque 3 ajuda muito a pegar a cabeça de Wither Eu tinha visto na internet que demora bastante Que é média tipo 400 Wither Skeletons Pra dropar uma cabeça E eu matei dois e um já dropou, tá ligado? Então, eu não sei se realmente demora muito Se eu que dei sorte Mas se eu ver que vai demorar muito Eu vou tentar dar uma modificada aqui na fortaleza, rapaziada Vamos ver, vamos ver se vai demorar ou não Mais uma Mais uma Tá, não é tão demorado Realmente o saque 3 ajuda muito Então, eu nem vou tentar ajeitar aqui Eu ia construir uma plataforma Pra aumentar a chance de spawn do Wither Skeleton E não sei o que E gasta E faz coisa E blau, blau, blau Mas cara, não vai precisar, velho Não vai Tá mó rápido, na real, velho Eu tava esperando gastar pelo menos umas 4 a 5 horas aqui Eu acho que em umas 2 horas, no máximo, eu já consigo Bom, e aí eu dei uma acelerada Porque essa parte é meio chata mesmo É só eu correndo pelo Nether Dele matando um monte de bicho Até conseguir a cabeça E cara, vou falar que não demorou muito Beleza, rapaziada Eu vou lá pra borda do mapa Eu vou pro mais longe que eu puder Eu vou andar aqui até chegar na nossa borda E aí a gente vai ter a primeira luta contra o primeiro chefão dessa série Nossa, mano, eu tô muito ansioso Eu não sei se vai ser fácil Mas vai ser... Opa Mas vai ser emocionante Eu tenho certeza que vai ser emocionante Tá, vou deixar meu cavalo aqui, mano Porque eu não quero que ele morra, tá ligado? E vamos lá então, né, mano Ó, arco, espada 53 flechas Eu ia fazer ali uma proteção de obsidian e tal Pra não destruir nada da minha base e tudo mais Mas cara, eu quero ver a destruição que ele vai causar Então eu nem vou proteger nada com obsidian E vamos lá então, mano Nossa senhora, o primeiro chefão, velho 8 dias, 22 horas e 3 minutos Ai, moleque, só falta uma cabeça Bom, se você ainda não deixou seu like Essa é a hora, mano Essa é a hora de deixar seu like E depois não vai ter mais chance Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Porque eu vi que tinha alguns porcos aqui atrás É, não vai ser legal fazer aqui não Se o Wither sair da borda A gente vai perder ele de vista Então eu vou fazer mais por aqui mesmo Bom, vamos lá 3, 2, 1 Nossa senhora Tá valendo, rapaziada Tá valendo, mano Já vou comer uma maçã Beleza E vamos que vamos, mano Vamos que vamos Pro primeiro chefão do jogo Deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa senhora Eu não consigo ver minha vida Calma, calma Vou correr um pouco Vou correr um pouco Eu queria que ele matasse uns bichos também, velho Pra eu conseguir aquela flor Ah, dá pra ver a vida assim Dá pra ver a vida assim Tranquilo Tá, vai ser bem fácil Na real O cara é um sniper Desce, desce vacilão Desce vacilão Agora na espada Agora na espada Mano, eu queria que ele matasse uns bichos, cara Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu trazer ele pra cá Beleza Mano, ele tá destruindo o mapa todo Não Aqui, 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 aqui Na ovelha, na ovelha Na ovelha Ae, matou Consegui a flor Consegui, 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 consegui Beleza Vamos atrair ele mais pra cá Mano, tá muito fácil, velho Achei que ia ser muito difícil Eu vou matar ele na mão, velho Eu vou matar esse bicho na mão, velho Não tô nem aí Tô nem aí, eu sou louco Vem Tá quase morrendo Tá quase morrendo Ah, agora eu vou na mão Agora eu vou na mão Não tô nem aí Pera, pera Deixa eu comer, deixa eu comer Deixa eu comer, calma Vai tomar Ele tá recuperando vida Que isso Morre, morre, morre Ele não morre na mão Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Calma, 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 calma Ele recupera a vida, cara Ah, mano, eu vou ter que matar na espada Não tem jeito Não, 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 vai Eu consigo, eu consigo Matei 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 na mão, rapaziada Cê é louco, velho Nossa base E antes de terminar esse vídeo Eu quero fazer ele O famoso Só vamos esperar aqui o nosso vidro terminar de cozinhar, né E vamos lá, mano Três obsidians Cinco vidros E a estrela do nether E, finalmente Tá pronto O nosso primeiro sinalizador, mano Foram quase nove dias de gameplay Pra conseguir o primeiro sinalizador Vamos colocar aqui Deixa eu ver Vai ser na pirâmide de ouro, vai A pirâmide de ouro é mais bonita Oh Vamos lá Coloca aqui E houve luz Haja luz E o nosso efeito vai ser Velocidade Velocidade e regeneração Acho que tá de boa, né E é isso aí, mano Tá pronto o nosso primeiro beacon Caraca, velho Olha os efeitos ali em cima Chama, rapaziada Mano, que da hora, velho Que da hora Eu vou colocar depois Esse daqui no meio da minha base, né Porque aqui fica um pouco distante Mas, cara É basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Finalizamos o primeiro boss do jogo A gente tá cada vez mais perto De finalizar esse desafio Lembrando que eu só paro Quando eu matar o Ender Dragon Bom, é isso Desculpa pela atraso desse episódio Tamo junto Valeu Até o próximo E falou Tchau 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 Tchau